Chegamos aqui no lugar, que é um dos centros culturais de Chateau-Vilan, que é onde ficava o antigo castelo E aí é segredo, as lavadoras vão cantar lá onde tá sendo a... onde é a... Onde é a lavadora, lavanderia, onde é a lavanderia, mas é segredo, ninguém sabe É, ó, tá vendo? Tá vendo? Eles vão servir champanhe agora pra gente E vamos ver agora como vai ser, que eu também quero tomar champanhe Ó a galera É, ó, tá vendo? É, ó, tá vendo? É, ó, tá vendo?